O jogo começou, mas agora o foco agora é diferente. A gente está em prática, o que falou também, né? Agora já começou, agora nós vamos agradecer a Deus e vamos para o jogo. Para a criação e a vontade de Deus. Vamos fazer a nossa parte, a gente vai dar tudo nas mãos de Deus, que terminou tudo em paz e justamente nosso objetivo em primeiro lugar. Bora lá, fora! Vamos fazer a nossa parte, a gente vai dar tudo em primeiro lugar. Vamos fazer a nossa parte, a gente vai dar tudo em primeiro lugar.